Pessoal, não joga o seu TV Box fora, não joga o seu TV Box fora se ele parar de funcionar, não joga, beleza? Vou dar dicas hoje do que você pode fazer para o seu TV Box voltar à vida, quando você liga ele, fica naquela tela lá, toda a vida lá, inicial, entendeu? Então, quer dizer, escrito Android, né? E alguns ficam escritos Android, outros ficam escritos outra palavra, mas fica naquela tela verde, o azul lá, inicial, lá é 10 minutos, 15 minutos. Então, quer dizer, eu vou te dar dicas para você não jogar o seu TV Box fora e você reaproveitar o seu TV Box, para ele voltar à vida, voltar a funcionar. Fica comigo no vídeo, vai ser muito legal. Não esquece, pessoal, não esquece de deixar o seu like logo no vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, compartilhe o canal, eu vou fazer uma série de vídeos, galera, vou fazer uma série de vídeos falando sobre TV Box, porque todo dia, todo dia chega a gente na loja com dúvidas sobre o TV Box e as dúvidas são as mais simples possíveis, entendeu? Vocês acreditam que as pessoas jogam fora esse TV Box quando ele trava naquela tela inicial? É incrível. Os meus vídeos são bem claros, objetivos e práticos, beleza, pessoal? Eu não vou mostrar na tela da TV porque são coisas fáceis de fazer. E se eu for mostrar na tela da TV, fica um vídeo demorado, de 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 15 minutos e ninguém assiste. Só vou falar com vocês o caminho, vou mostrar para vocês uma luz no fim do turno, beleza? Então, olha só, depois de um tempo, TV Box, por algum motivo, queda de energia, talvez, de repente, alguém tirou da tomada, de repente, ele tomou uma queda de energia muito forte, ele travou naquela tela inicial. O tempo de uso também, 2, 3 anos de uso, o TV Box estava naquela tela inicial, escrito Android, beleza para a galera? Beleza, pessoal? Então, olha só, existe uma forma de você voltar à vida do seu TV Box, duas formas, você vai fazer um reset de fábrica. Existe uma forma de você fazer um reset de fábrica. O TV Box tem duas formas de fazer reset. Se ele ainda estiver funcionando e você quiser fazer um reset, se ele estiver muito lento e tal, e ele estiver funcionando, você pode entrar em configurações e lá em configurações está escrito lá rede, data, hora, app, e lá embaixo você vai ver lá, restauração de fábrica. Você vai entrar ali, vai seguir o passo a passo ali, vai clicar em restauração de fábrica, dá ok e tal, ele vai fazer um reset. Isso para os TV Box que ainda estão funcionando. Mas aqueles que estão com a tela travada, é simples, muito simples, pessoal. Olha, atrás do TV Box tem essas duas saidinhas aqui, ó. Essa saidinha de AV e essa saidinha comum, beleza? Você vai pegar um grampinho, eu peguei um clipe, tá vendo que eu peguei um clipe normal? Ó, peguei um clipe, eu amassei ele. Você vai pegar um clipe, ó, vai enfiar nesse buraquinho aqui, enfia aqui. Lá dentro ele vai ter um clique, vai ter um botãozinho que você aperta e segura. Você liga a tomada de energia, liga o fio de HDMI, o cabo de HDMI na televisão normal e a tomada de energia, por enquanto, está fora. Você enfia esse cabinho, dá um clique lá dentro, no botãozinho lá dentro, beleza? E aí, quando você dá um clique lá dentro, você espera uns 5 segundos, por aí, vem e enfia a tomada de energia. Quando você enfiar a tomada de energia, que aparecer na tela a palavra Android, você tira, tira esse pinozinho que você clicou aqui dentro. Você tem que botar ele aqui dentro e sentir que você apertou um botãozinho. Botou ele aqui dentro, apertou o botãozinho, enfiou a tomada de energia aqui, o cabo de HDMI está ligado. Enfimou a tomada, a fonte de energia aqui, ele ligou, apareceu na tela Android, você tira esse bichinho fora, beleza? Aí é simples, aí tem dois passos que você vai seguir, que você vai fazer um reset de fábrica. Vou deixar embaixo aqui na descrição, o que você tem que fazer depois que aparece essa tela ali na televisão, os dois caminhos que você tem que seguir. Aí você vai fazer esse reset de fábrica, quando você faz o reset de fábrica, é muito simples, vai pegar o controle, apertar lá em Yes, em OK e seguir mais um passo lá e fazer o reset. Dá o comando para ele fazer o reset. Quando você faz esse reset, ele volta com a configuração de fábrica. Seu TV Box que tem um ano de uso, dois anos de uso, ele volta a passar a ser novo, porque você fez um reset de fábrica. Então esse vídeo é curtinho e só para falar isso para vocês, porque tem muita gente no Brasil aí, galera, jogando TV Box fora, por causa dessa tela inicial de reset que fica ali toda a vida ali e não sai, escrito Android. Então faça, se ele estiver funcionando ainda, faça através da configuração. Se ele não estiver funcionando, é só fazer o procedimento que eu ensinei aqui, vou deixar embaixo na descrição ali, aonde você deve apertar depois que aparecer a tela de Android. Eu não vou explicar tudo aqui, porque fica muito longo o vídeo e ninguém assiste o vídeo longo. Ninguém gosta de assistir vídeo de mais de 5 minutos, 10 minutos. Então é muito prático. Fez o reset, aí ele volta a configuração de fábrica e tem 99% de chance de seu TV Box voltar a funcionar. Beleza, pessoal? E aí, eu te indico a você usar o seu TV Box mais carinho, porque é um produto hoje que custa na faixa de R$300, R$400, R$400, dependendo do local que você mora aí. Porque, se for um TV Box bom de qualidade, R$400, R$500, se for um TV Box porcaria, importado aí, vocês sabem muito bem de onde, de segunda linha, você vai pagar aí R$150, R$200, beleza, galera? Então essa é a dica de hoje. Por favor, compartilhe o vídeo, deixe seu like no canal, o canal está crescendo e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de quem está compartilhando o nosso trabalho. E a gente está aqui fazendo com amor e carinho para agregar valor na sua vida. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, galera! Tchau, tchau!